As famílias da região da Vila Monticelli, aqui em Goiânia, vão contar com uma escola em tempo integral. A unidade que foi inaugurada hoje pela manhã vai oferecer 350 vagas para a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental. A Nayara Moura vai mostrar pra você. Os últimos retoques estão sendo feitos, tudo novinho em folha, para receber as crianças da região da Vila Monticelli. Aqui funcionará de 4 a 8 anos, educação infantil até o terceiro ano, que é a idade de 8 anos, em tempo integral. Das 7 às 17h15, estamos preparando a escola para o funcionamento integral. A professora Rosimeira está ansiosa para ver essa sala cheinha de pequenos. Ela que trabalha o lúdico com as crianças, quer acolher todos, fazendo da escola uma extensão de casa. Faz toda a diferença, o professor tem que ter essa característica, contextualizar, sistematizar, principalmente nas leituras, que eu trago muito, cantinho da leitura, a contação de histórias, os personagens, para que elas se desenvolvam, o aprendizado. A escola em tempo integral Marley Garcia é considerada uma unidade modelo, que vai agregar várias atividades para as crianças, como natação, artes marciais, além de atividades laboratoriais. A escola conta com uma estrutura grande, com refeitório e salas equipadas para atender 350 crianças. Nós queremos fazer com que a nossa cidade de Goiânia tenha essa visão de que nós tenhamos várias escolas em tempo integral. Essa aqui é uma delas, uma das maiores escolas que temos na cidade de Goiânia, e que vai dar a capacidade de termos mais alunos na nossa rede municipal, estudando, abrindo mais espaços de vagas, com os nossos professores, diretores, pedagogos, todos orientados pela nossa Secretaria de Educação, para que sirva-se da melhor maneira possível, com qualidade de serviço prestado a todas as crianças dessa região. Goiânia tem avançado bastante no ensino em tempo integral, e com isso nós conseguimos aumentar em um terço nossas escolas em tempo integral nos últimos dois anos. Então nós tínhamos 35 escolas em tempo integral, nós estamos abrindo agora a 47ª escola em tempo integral. A proposta pedagógica é uma proposta maravilhosa, a estrutura, uma estrutura muito boa, para que a gente possa atender muito bem essas crianças. E será uma escola de referência aqui em Goiânia. A entrega da unidade marca a saída do secretário de Educação, Eliton Bessa, que volta a ocupar a cadeira na Câmara de Vereadores de Goiânia a partir do dia 1º de junho. Nós iniciamos um trabalho num momento muito difícil, momento de pandemia. Nós conseguimos desenvolver algumas ações, como reformulação do planejamento pedagógico, do currículo da educação, conseguimos aumentar em um terço as escolas em tempo integral, conseguimos destravar 32 licitações somente de CEMEIs, conseguimos entregar 9 instituições, avançamos muito na inclusão, ofertando profissionais para apoio aos alunos com deficiência, conseguimos praticamente dobrar o número de escolas com salas de recursos multifuncional que atendem crianças com deficiência. Então, assim, foram vários avanços que nós conseguimos nesses dois anos, graças também à parceria do nosso prefeito Rogério Cruz. O nome ventilado para assumir o lugar dele é da Ana Polina Erizânia Eneias de Freitas, mas ainda não foi confirmado pelo prefeito Rogério Cruz. Tivemos uma reunião ontem, ainda ontem, final do dia, com o Alessandro Baldino, presidente do PP, e ficamos de hoje confirmar, fecharmos, e acredito que hoje à tarde já teremos fechamento do nome que estará assumindo a Secretaria de Educação. E as matrículas para a escola em tempo integral, professora Marley Garcia, serão abertas no mês de agosto. Ou seja, é uma notícia boa, né? Abertura de escola. Eu queria dar todo dia uma notícia de inauguração de escola, de Cimei, porque é isso que a gente precisa. Só a educação vai realmente salvar essa nação. Só a educação vai fazer esse país sair do buraco que está. Então, é preciso olhar para as crianças, olhar para os jovens e realmente investir em educação. Parabéns aí. Logo, logo a gente anuncia a abertura das matrículas aí.